VENHAM, AMIGOS! PEGUEM SUA LIMONADA AQUI! EU QUERIA UMA, POR FAVOR! OPS! É UM REAL, POR FAVOR, SENHOR! Como está indo, Caillou? Vai! Ótimo, mamãe! Veja quanto eu já ganhei de dinheiro! Maravilhoso, Caillou! Parece cheio! Você precisa de ajuda? Não, obrigado, mamãe! Está tudo sob controle! Ok! Bem, nos chame se precisar de algo! Estaremos ali! Um real, dois reais, três reais, quatro reais, cinco reais! Oh, uau! Um filhote! Oh, ele é um danado! Desça, Pepper! Venha! Desculpe, jovem! Espero que ele não o tenha incomodado! Ah, não! Eu amo cachorros! Posso brincar mais um pouco com ele? O que acha, Pepper? E qual é o seu nome, jovem? Sou Caillou! Bem, Caillou, você vai brincar! E irei tomar um copo dessa limonada deliciosa! Vamos, Pepe! Ei, mamãe! Veja o que encontrei! Uau, Caillou! Qual o nome dele? Pepe! Porque ele é preto! Viu? Parece que alguém está um pouco animado! É! Ele é muito amigável! Quer fazer carinho nele, Rose? Aqui, Pepe! Foi um beijão, né, Rose? Caillou! Não se esqueça disso! Se divertiram muito juntos, né, Caillou? Sim! Obrigado! Bem, muito obrigado por pegá-lo um pouco, Caillou! Eu não tinha um dia de descanso há um bom tempo! E acho que Pepe se divertiu também! Acho que Pepe precisa se refrescar! Já sei! Pepe, vamos brincar na fonte! Uhuh! Uuuu! Uhuh! Uhuh! Huh? Uhuh! 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 Hoje, mamãe e papai, haviam levado Caillou e Rose para um dia de diversão no parque aquático. Caillou estava sendo um bom irmão, ensinando Rose a nadar. Ok, Rose. O que tem que fazer é bater as pernas muito rápido. Assim. Tente você. Muito bom, Rose. Caillou, você é um ótimo professor. Olha, as crianças estão lutando contra um navio pirata. Vão precisar da sua ajuda, Caillou. Capitão Caillou ao resgate! Espere, Caillou. Precisa passar protetor solar antes. Mas quero lutar com os piratas. Não poderá lutar com os piratas se você se queimar no sol? Ok, mamãe. Mais rápido. Não podemos deixar os piratas dominar o parque. Ah! É gelado! Fica quieto, Caillou. Perfeito. O que é? Miau! Mamãe, não posso lutar contra os piratas desse jeito. Eles vão rir de mim. Ok, Capitão Caillou. Vem aqui. Pronto. Agora já pode ir salvar o dia. Vamos, Rose. Vamos afundar o navio pirata. Pronto. 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 Atire! Já, amigo! Cuidado, Caillou. Os piratas estão revidando. Não se preocupe. Não se preocupe. Irei pegá-lo. Ah! Homem a bordo! Oh! Conseguimos! Yeah! Conseguimos, Rose! Impedimos os piratas de dominar o parque. Depois de toda a animação, aposto que os dois poderiam descansar. Que tal se passeamos no rio preguiçoso? Parece divertido. É muito relaxante. É um pouco lento. Dá pra ir mais rápido? Por que não corremos até aquela palmeira, Caillou? Ok! Lá vou eu, Caillou! Uau! 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 Consegui! Ganhei! Muito bom, Caillou! Por que a fila está tão lenta? Seja paciente. Este é o maior brinquedo do parque. Valerá a pena esperar. O maior? Não podemos ir no segundo maior? Tudo bem, Caillou. Há dois escorregadores, então podemos descer juntos. Uau! Oh! Ok! Está pronta, mamãe! Estou com medo. Segura minha mão? Claro, mamãe! Irei protegê-la. Ok! Três, três, dois, um! Bom! Uau! Viu, Caillou? Não foi tão ruim, foi? Obrigado por segurar minha mão. Foi muito corajoso. Foi fantástico! Hoje, Caillou estava visitando o zoológico com mamãe, papai e Rose. Tudo bem, Rose. São ovelhas. Elas são macias e amigáveis. Viu? Eca! Eca! Beijo de bode! Obrigado! Ei! Saia daqui, você! Saia! Vai pegar seu próprio sorvete! Au! Ahahahah! O que foi, Caillou? Oh, você derrubou seu sorvete! Tudo bem, vamos pegar outro! Não é o sorvete! É meu nariz! A abelha gulosa me picou! Coitado do Caillou! Aqui, isso ajudará a passar. Por quê? Por que ela me picou, mamãe? Ela deve ter achado que você iria machucá-la, Caillou. Ah, eu tentei acertá-la, mas ela tentava comer meu sorvete. Caillou não deve bater em abelhas. Elas são criaturas especiais. Venha, vamos segui-la e ver onde vai. É a casa dela? Isso, Caillou! A casa de abelhas se chama Colmeia. É uma casa grande para apenas uma. Na verdade, milhares de abelhas vivem aqui. Ouça atentamente ir anotá-las. Parece um avião voando. O que é que elas estão fazendo? Estão coletando néctar para fazerem mel. Abelhas amam doces. Com o sorvete? Sim, aquela abelha não machucou. Ela queria dividir um pouco do sorvete. Elas deveriam falar, por favor. Venha, sei de algo legal que podemos fazer para animá-lo. Olha! Cavalo! Quase, Caillou! É um burro! Com licença, eu e minha irmã podemos andar no burro? Claro que sim! Uau! É bem alto! Aqui, para ficar seguro. Segure-se em sua irmã, Caillou. Não queremos que vocês caiam. Uau! Ele deve ser bem forte para levar nós dois. Correto! Burros são pequenos, mas são muito fortes. Como eu! Era dia de passeio em família e Caillou mal podia esperar para explorar o Jardim Botânico. Uau! Veja todas as cores! Venha, Rose! Vamos dar uma olhada! Belo! Bem, Rose, aquele é o girassol. E é amarelo. Como o sol. Viu? Girassol! Amarelo! Ok! E este aqui? É branca, como a lua. Como chama, mamãe? Bem, esta... Hum... É a dama da noite. Uau! Ok! E os girassóis são... Amarelos! E damas de noite são... Brancas! Brancas! Aquela é uma rosa. É uma rosa. Rosa vermelha. Rosas são vermelhas. E violetas são azuis. Giraçóis são amarelas. E... Botões de ouro também. Damas da noite são... Brancas! As folhas são... Verdes! Não são as melhores cores que você já viu? A... O que foi? É pólen, Caillou. Faz as pessoas espirrarem. Amarelo! Muito bem, Rose! Vamos, Rose! Vamos brincar no labirinto e ver se achamos a ponte. Ah, não! Acho que me perdi! Preciso chegar ao centro do labirinto. Há uma fonte lá. Por aqui! Mamãe! Papai! Os achei! Pensei em estar perdido. Bem, você fez um bom trabalho nos achando. Como conseguiu? Eu ouvi com muita atenção ao som da fonte. E segui o som até o centro do labirinto. Estou orgulhosa de você, Caillou. Você teve que ser muito esperto. Viu, Caillou? Às vezes pode achar estar perdido. Mas pode ser, em realidade, uma aventura. Caillou adorou explorar o Jardim Botânico. Mas foi mais divertido estar com a família do que estar perdido no labirinto. O que está perdido? 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 Tchau, tchau.